Sábado, na hora da vida, a vida começou a dançar Enquanto a vida me ajuda, tô mei coragem e comecei a falar Enquanto a vida me ajuda, tô mei coragem e comecei a falar Enquanto a vida me ajuda, tô mei coragem e comecei a falar 1, 3, 3 , 1, 3, 4, 3, 4, 3, 5, 10 cardiovascular, 1, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 7, 9 Sábado, na hora da vida, a vida a vida, a vida aconteciou a nothin' E a dor é coragem, é como dizer a tua paz Nossa, nossa Assim você mata Ai, 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 eu te pego Felica, felica Assim você mata Ai, 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 eu te pego Ai, ai, eu te pego Melige wassjes, grote wassjes Stop zin in je wassmachine Laat maar lekker draaien Stop zin in je wassmachine Melige wassjes, grote wassjes Stop zin in je wassmachine Laat maar lekker draaien Stop zin in je Ze denkt dat ik niet bezig ben Met haar Dinkt dat ik geen gevoelers heb Terwijl ik nu alleen maar denk A gente se vê em um mundo, diz o que você quer, está no modo de estilizar. Você quer, você quer, você quer, está no modo de estilizar. E aí, eu me... Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro. Eu me lembro, eu te lembro. Seca tudo o rap for revo, Vem vem bem... Vem 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 e vem 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 vem, vem vem Se inscreva no canal Se inscreva no canal